Little Angel Português Pronto, amiguinhos! Está na hora do lanchinho saudável! Eca! Eu não quero frutas! Hum, entendi! Ah, já sei! Gosta de comer, comer, comer Torrada com frutinhas Vejam como é divertido comer direitinho Agora vamos nos divertir fazendo isso juntos Vejam como usamos as frutas pra fazer o rostinho É o moço! Gosta de comer, comer, comer Torrada com frutinhas É bem assim que eu passo misturando tudo Eu quero experimentar geleia contigo Eu gosto de brincar fazendo um rostinho Oh, é um gato! Miau! Miau! Gosta de comer, comer, comer Torrada com frutinhas É bem assim que eu passo misturando tudo Eu quero experimentar chocolate com banana Adivinhem só o que eu fiz com a mazã e a banana É um macaco! Gosta de comer, comer, comer Torrada com frutinhas É bem assim que eu passo misturando tudo Eu gosto de brincar com meus amiguinhos Adivinhem só o que fiz na minha torrada É um leão! Gosto de comer, comer, comer Torrada com frutinha É bem assim que eu passo misturando tudo Eu gosto de fazer animais fofinhos Adivinhem só o que eu fiz Isso foi bem divertido É uma papoeta! Boa, boa, boa! Muito bom, Joãozinho! É bem assim que eu passo misturando tudo É bem assim que eu passo misturando tudo Gostamos de provar as frutas misturadas E é bem divertido misturar as frutinhas Nós fizemos lanches deliciosos Agora vamos comer Bem-vindos à nossa feirinha orgânica Podem provar nossos deliciosos vegetais Aham! Aham! Vegetais são muito bons Muito bons Muito bons Vegetais são muito bons Verduras e legumes Milo então é muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Milo então é muito bom Pra você e pra mim Tomates Mais! Mais! Nham! 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 Ei! Vejam isso! Tomates saborosos e vermelhinhos para uma família linda! Tomates crescem nas plantinhas Nas plantinhas Nas plantinhas Tomates crescem nas plantinhas Dê uma provadinha Tomates crescem nas plantinhas Nas plantinhas Nas plantinhas Tomates crescem nas plantinhas Dê uma provadinha Nossa! Que delícia! Nham, nham! Tomates! Uou! Olhem isso! Essas são nossas deliciosas cenouras! Cenouras crescem lá do chão, lá do chão, lá do chão Cenouras crescem lá do chão, tão doces e crocantes Cenouras crescem lá do chão, lá do chão, lá do chão Cenouras crescem lá do chão, tão doces e crocantes Xenouros são tão gostosos! É sim! Brócolis! Provem o brócolis! Brócolis é igual uma árvore Uma árvore, uma árvore O brócolis é igual uma árvore Eu amo brócolis O brócolis é igual uma árvore Uma árvore, uma árvore O brócolis é igual uma árvore Eu amo brócolis Vagem é uma delícia Faz bem pra saúde Virgem pais são muito bons Muito bons Muito bons Virgem pais são muito bons Pra mim e pra você Tchau! Até logo, amigos! Sou só eu, a Pró-Rena Vocês querem ver dinossauros de verdade? Sim! Isso vai ser muito legal, Joãozinho! Eles reinavam muito tempo atrás Grandes dinossauros, maiores não há Nasceram pequenos, ficaram grandões Saíram de ovos e viraram fortões Tem ovos de dinossauro escondidos na sala Querem caçar dinossauros e achar os ovos? Sim! Oba! Dinossauros hoje vamos caçar Procurando ovos em todo lugar Ovos de dinossauro estão aqui Achei os ovos Eu consegui! Vamos abrir os ovos! Meu dinossauro tem dentões É um tiranossauro O meu tem coisas nas costas É um estegossauro O meu tem grandes garras É um velociróptero O meu dinossauro tem asas É o pterodátilo Eles eram os reis antigamente Marchavam por aí Sempre contentes Dinossauros são legais, grandes e fortes A Terra treme com esses amigões Vocês também podem ser dinossauros! Ihhh! Uau! Olha só os dinossauros de verdade Uau! Legal! Eu sou um tiranossauro Olhem só, eu sou um dinossauro Tenho dentões, sou um tiranossauro Meus bracinhos eu sei mexer Eu faço a Terra toda tremer Eu sou um estegossauro Eu sou um estegossauro Velociraptor 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 É o que eu sou Garras afiadas sou Um show, show! Inteligente e veloz também Corro mais do que ninguém Você viu como o velociraptor é veloz? Sou um pterodátilo Sou um pterodátilo de dentes afiados Meu bico é longo e está sempre preparado Eu bato as asas e sei voar Lá em cima no céu eu quero brincar Meus parabéns, pequenos dinossauros Está na hora de nanar, Joãozinho Vamos escovar os dentes Escove, escove, escove os dentinhos Escove, escove, escove os dentinhos Escove, escove, escove os dentinhos Escove bem direitinho Escovando pra cima e para baixo Escovando de um lado para o outro Escovando pra cima e para baixo Que sorriso bonito O banho já está pronto, Joãozinho Joãozinho? Cadê você, Joãozinho? Joãozinho, cadê você? Joãozinho, cadê você? Joãozinho, cadê você? Aí eu achei você Bolhas, bolhas, bolhas de sabão Bolhas, bolhas, bolhas de sabão Bolhas, bolhas, bolhas de sabão Adoro brincar no banhinho Livro, mamãe! Tá bom, Joãozinho Mas primeiro coloque o pijama Não, não, não! Veja, eu estou pronto para nadar Veja, eu estou pronto para nadar Veja, eu estou pronto para nadar Com o meu super pijama Vamos dormir para descansar Vamos dormir para descansar Vamos dormir para descansar Vamos dormir, maminho Agora que você está de pijama, Joãozinho Agora que você está de pijama, Joãozinho É hora de dormir Vamos ler o livro Não, não, não! Olha só o seu cheirinho Está na hora de ir nadar Pegue então o seu cheirinho Para o seu capiminho Agora deite no seu bercinho Agora deite no seu bercinho Agora deite no seu bercinho Que vou ler o livrinho E foram felizes para sempre Fim Boa noite Fique comigo, mamãe Boa noite, Joãozinho Boa noite, bebezinho Boa noite, Joãozinho Te amo, meu filhinho Feche os olhos e durma bem Feche os olhos e durma bem Feche os olhos e durma bem E tenha lindos sonhos Mamãe Sim, meu amor A mamãe está aqui Ai, não, acabou o açúcar granulado Eu preciso do policial dos doces Ei, ei, policial Sim, senhora Pode olhar os cupcakes Sim, senhora Eu não demoro Tudo bem Eu vou cuidar Pode deixar Não, não, não! Pra fora! Hum, que cheiro gostoso Ah, ah! Ah, ah! Dio, dio Sim, policial Pegou um cupcake Não, policial Está mentindo Não, policial Mostre as mãos Ha, ha, ha Ha, ha, ha Que cheiro é esse? Hum, que gostoso! Ha, ha, ha Oh! Ah! Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ops! Olá, policial dos doces Está tudo bem Está tudo bem com os cupcakes Tudo bem, senhora Ha, ha, ha Oh! Hum, que cheiro bom! Ha, ha, ha Oh! Ah! Papai! Papai! Sim, policial Pegou um cupcake Não, policial Está mentindo Não, policial Mostre as mãos Ha, ha, ha Ah, policial dos doces Você comeu os cupcakes? Não fui eu! E você quer um? Granulado extra no seu cupcake, Joãozinho Policial Policial, policial Sim, senhor Comendo cupcakes Sim, senhor Está gostoso Sim, está Podemos comer Sim, sim, sim Os cupcakes estão muito gostosos Bom trabalho, mãe Olha lá, Joãozinho É a delegacia de polícia Não tenha medo, Joãozinho É só a polícia fazendo o seu trabalho Olá, amigos Bem-vindos à delegacia Você conhece o policial 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 Você conhece o policial Que mantém todos seguros Sim, eu sou o policial 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 Sim, eu sou o policial E mantenho todos seguros Ei, amiguinho Você gostaria de aprender Como os policiais dizem oi? É assim que fazemos Você viu o cap da polícia Cap da polícia Cap da polícia Já você viu o cap da polícia O chapéu dos policiais Sim, esse é o meu cap O meu cap O meu cap Sim, esse é o meu cap Pra manter todos seguros Este é o meu cap, Joãozinho Eu acho que você precisa de um menor Bem melhor Você viu a viatura 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 Você viu a viatura O carro da polícia Essa é minha viatura 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 Essa é minha viatura Pra manter todos seguros Este é o carro de polícia, Joãozinho Não se assuste, Joãozinho Todos os carros da polícia Têm sirenes e luzes Você viu o distintivo 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 Você viu o distintivo Distintivo dos policiais Esse é o meu distintivo 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 Esse é o meu distintivo Pra manter todos seguros Olha só o meu distintivo, Joãozinho Ah, não se preocupe, Joãozinho Eu tenho uma coisa pra você Agora você é um policial de verdade Você viu as algemas As algemas As algemas Você viu as algemas Algemas da polícia Essas são minhas algemas Minhas algemas Minhas algemas Essas são minhas algemas Pra manter todos seguros Essas são minhas algemas Essas são minhas algemas Joãozinho Nós usamos quando os bandidos Se metem em encrencas Você já viu o rádio da polícia Rádio da polícia Rádio da polícia Você já viu o rádio da polícia O rádio da polícia Esse é o rádio da polícia Rádio da polícia Rádio da polícia Esse é o rádio da polícia Pra manter todos seguros Esse é o meu rádio, Joãozinho Pessoal, querem dar uma volta? Vamos! Esta é a polícia A polícia, a polícia Esta é a polícia E deve proteger a todos Esta é a polícia A polícia, a polícia Esta é a polícia E deve proteger a todos Para proteger a todos Sua barriga está doendo, está doendo Sua barriga está doendo, está doendo Vá no banheiro pra ficar melhor E rapidinho passa essa dor, passa a dor O que foi, Joãozinho, Joãozinho? O que está acontecendo, acontecendo? Que barriga eu tô sentindo aqui E no banheiro preciso ir Não, não, não! Não se preocupe, filho, nós vamos juntos Não, não quero ir ali, ir ali Não, não quero ir ali, ir ali Vem com a mamãe, vai ser muito legal Você consegue, Joãozinho, Joãozinho A fraldinha vai tirar, vai tirar A fraldinha vai tirar, vai tirar Eu já sei fazer isso sozinho Eu já faço sozinho no troninho Papel higiênico, Joãozinho, Joãozinho Papel higiênico, Joãozinho, Joãozinho Só um pouquinho, nem mais, nem menos Porque bagunça não queremos Não queremos, não queremos Não, não preciso mais fazer Não, não quero, já cansei, já cansei Tudo bem, não precisa forçar Tente de novo Outra hora, outra hora Tente de novo Você conseguiu fazer, sim, fazer Feche a tampa e dê a descarga, dê a descarga Agora só falta uma coisa a fazer Lavar as mãos e acabamos, acabamos Bom trabalho, filho Você usou o troninho Filha, podem entrar Conseguiu, parabéns Você lembrou de usar o papel higiênico? Sim, papel higiênico E lavou as mãos com sabão? Sim, sabão Logo, logo, não vai precisar mais, senhor Nossa, o Joãozinho está crescendo Viva! 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 Fiz um dodói Fiz um dodói Me machuquei Me machuquei Bati o meu joelho Bati o meu joelho Quero a mamãe Quero a mamãe Meu filhinho Meu filhinho Joãozinho Joãozinho Mamãe vai dar beijinho Mamãe vai dar beijinho Pra sarar Pra sarar Fiz um dodói Fiz um dodói Me machuquei Me machuquei Caí do patinete Caí do patinete Quero a mamãe Quero a mamãe Quero a mamãe Meu filhinho Meu filhinho Sente aqui Sente aqui Mamãe vai dar beijinho Mamãe vai dar beijinho Pra sarar Pra sarar Fiz um dodói Fiz um dodói Me machuquei Me machuquei Meu pé está doendo Meu pé está doendo Quero a mamãe Quero a mamãe Minha filhinha Minha filhinha Sente aqui Sente aqui Mamãe vai dar beijinho Mamãe vai dar beijinho Pra sarar Pra sarar Fiz um dodói Fiz um dodói Me machuquei Me machuquei Uma lata caiu Uma lata caiu Na minha cabeça Na minha cabeça Meu querido Meu querido Meu querido Meu querido Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vamos dar beijinhos Vamos dar beijinhos Pra sarar Pra sarar Vamos dar beijinhos Outro lugar Melhor não tem Outro lugar melhor não tem Nós vamos para a praia Vem você também Segurança na praia Protetor 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 Não se esqueça de passar Protetor Solar Solar Pra não se queimar O que devemos usar? Protetor Solar Então vamos passar? Sim! Por favor! Vamos brincar na praia É tão bom brincar Vamos brincar na praia Quem quer me acompanhar? Vamos brincar na praia Outro lugar melhor não tem Vamos brincar na praia A gente vai se divertir Segurança na praia Cuidado, cuidado A areia pode machucar Cuidado, cuidado Pro castelo montar Cuidado com o que? A areia, areia Não pode entrar onde? Nos meus olhos Vamos correr Lá na praia É tão bom correr no mar Vamos correr Lá na praia Quem é que vai ganhar? Vamos correr Lá na praia Outro lugar melhor não tem Vamos correr Vamos correr Lá na praia Venha correr também Segurança na praia Venham crianças para a sombra Venham pra sombra por favor Venham crianças para a sombra Se fizer muito calor Onde devemos ficar? Onde devemos ficar? É na sombra É legal e fresquinho Aba 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 Vamos nadar na praia Nadar me faz tão bem Vamos nadar na praia Vamos nadar na praia Você quer vir também Vamos nadar na praia Outro lugar melhor não tem Vamos nadar na praia Não tem pra ninguém Segurança na praia Cuidado 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 Se uma onda vem aí Tome cuidado Para não cair O que devemos fazer? Tomar cuidado Quando vermos o que? Uma onda grande Adoramos a praia Eu adoro a praia Eu adoro a praia O que é isso? Uau Que legal Bem-vindos aos jogos do Bebê Tubarão Ao ataque Tchururururu Lá vou eu Tchururururu Ao ataque Tchururururu Lá vou eu Eu te pego Tchurururu Não não pegue É Tchururururu Eu te pego Eu te pego Tchururururu Eu te pego Você é o tubarão Tchururururu É o tubarão Tchurururu É a sua vez Tchururururu, ganho de você Que demais! Muito bom, crianças! É o combate, tchururururu É o combate, tchururururu Derruba todos, tchururururu Derruba todos Opa! Fique em cima, tchururururu Não, não caia, tchururururu Não, não caia, tchururururu Não caia, não Vou ganhar, tchururururu Vou ganhar, tchururururu Te peguei, tchururururu Te peguei Arrasaram! Opa! Ache o tubarão, tchururururu Tubarão, tchururururu Mergulhando, tchururururu Mergulhando Pegue o tubarão, tchururururu Tubarão, tchururururu É muito fundo, tchururururu É muito fundo Pegue o tubarão, tchururururu Tubarão, tchururururu Pegue todos, tchururururu Pegue todos É isso aí! Vamos nadar, tchururururu Só nadando, tchururururu Só nadando, tchururururu Vamos nadar! Sobe, desce, tchururururu Sobe, desce, tchururururu Vai nadando, tchururururu Vai nadando Eu te ajudo, tchururururu Mergulhando, tchururururu Mergulhando, tchururururu Mergulhando Conseguimos! Maravilha, crianças! Pegue a bola, tchururururu Vão pulando, tchururururu Vão pulando, tchururururu Pegue a bola Lá vou eu, tchururururu Lá vou eu, tchururururu Vou ganhar, tchururururu E vou ganhar Quero ajuda, tchururururu Eu te ajudo, tchururururu Eu te ajudo, tchururururu Pegue a bola Nós ganhamos, nós ganhamos Acampar é divertido Jogando futebol assim Acampar é divertido Acampando com meus amigos Tu, 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 tu Chutando a bola Tu, 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 chutando a bola Tu, 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 chutando a bola Ah, não! A bola atingiu a fogueira E agora o fogo está se espalhando Não se preocupem, crianças Eu vou chamar os bombeiros Atenção, bombeiros! Temos um incêndio! Tem um incêndio na floresta Precisamos da sua ajuda Estamos a caminho Andem logo, bombeiros Pra combater este incêndio Coloquem logo a jaqueta E o capacete, vamos! Tu, 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 tu Bombeiros, tu, tu, tu Tu, 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 bombeiros Tu, 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 bombeiros Se afastem, crianças Não se preocupem, crianças Os bombeiros acabaram de chegar Eles usam a mangueira E roupas de proteção Jogam água no local E apagam todo o fogo Tu, 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 tu Usam a mangueira Tu, 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 tu Usam a mangueira Tu, tu, tu Usam a mangueira O fogo está sob controle, amiguinhos Estão todos seguros agora Obrigado Subindo a escada Yeah! Pra alcançar o fogo no alto Água apaga chamas Apontando assim Tu, 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 tu Apagando o fogo Tu, tu, tu É o que queremos Tu, 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 tu Apagar o fogo Apagamos o fogo, pessoal E lembrem-se Sempre fiquem longe da fogueira E mantenham todos os objetos longe das chamas É, assim podem aproveitar a fogueira com segurança Estamos salvos! Ah, peraí Temos uma coisa muito especial pra vocês Uma medalha ganham pelo ótimo trabalho Apagaram todo o fogo Bombeiros, obrigado Tu, tu, tu O corpo de bombeiros Tu, tu Veio nos ajudar Tu, tu Salvando o nosso dia Bombeiros, código amarelo Fogo na cidade Temos que ir Há mais incêndios para combater E se cuidem Tchau, tchau, pessoal Tchau Ai, meu dente Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Sim, seu dente tá caindo Sim, seu dente tá caindo Não, não tenha medo não Ele vai cair só um É um dente de leitinho E um novo vai crescer Espere isso pra ver Que um outro dente vai chegar E esse é pra valer Mexe, 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 mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Nós vamos te ajudar Mexer, mexer e tirar seu dente Sabemos como resolver E tirar ele pra você Desse jeito, veja bem Nós vamos tirar o dente pra você Ah, não, ele não soltou O que eu devo fazer? Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Nós vamos te ajudar Mexer, mexe, mexe E tirar seu dente Sabemos como resolver E tirar ele pra você Desse jeito, veja bem Nós vamos tirar o dente pra você Ah, não, ele não soltou E agora o que devo fazer? Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Frutas crocantes e vegetais Podem fazer o seu dente cair Macheque bem Nha, nha, nha Isso, vamos bem assim E se o seu dente não cair Tudo bem se é assim Ele vai cair sozinho Tenha paciência, espere um pouquinho Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? É isso aí, é isso aí Meu dentinho já vai cair Vai funcionar, vai funcionar Meu dentinho vai cair já já Nós sabemos, nós sabemos Mexer, mexer e tirar meu dente Oh, não, ele não solto O que eu devo fazer? Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexia, mexia e não saía Até que eu me dente Astronautas Tio e Joãozinho Estão prontos Sem capital Olhem aquilo Um centro espacial Incrível Eu quero ser um astronauta Pelo espaço vamos voar Vamos ser astronautas E num foguete viajar Coloque as botas Coloque as nuvas Coloque o traje pra se divertir Vamos ser astronautas Num foguete Vamos viajar Uau! Olha aquele foguete! Uau! Tripulação, temos uma missão! Sim, capital Jack! Legal! Vamos lutoar assim E fingir que estamos no espaço Isso é muito divertido Hoje somos astronautas Ai, não, ai, não Meus doces voaram Voltei aqui Então vamos comer Vamos ser astronautas E num foguete Vamos viajar Muito bem, equipe! Vocês completaram a missão Vocês são os super astronautas! Estão prontos pra próxima missão? Hora de passar o túnel! Viva! Viva! É isso aí! No foguete Vamos viajar Próxima missão Pequenos astronautas Estão prontos pra decolar! Sim, estamos! Vamos! Cinco, quatro, três, dois, um Descolar! Vamos decolar agora Numa nave espacial Para a lua E as estrelas E será muito legal Vamos girar Pra lá e pra cá Nós astronautas Vamos voar Vamos ser astronautas Num foguete Vamos viajar Conseguimos! É! Mas que astronautas incríveis! Estamos orgulhosos de vocês! Viva! É! Somos todos astronautas A alegria está no ar Somos todos astronautas E nos passos vamos voar Uau! Olhem aquilo, crianças! Legal! Uau! Um foguete de verdade! Vamos lavar o carro Ha-ha! Limpar, limpar Limpinho é bem melhor Então Vamos lá limpar Dá uma trabalheira Tirar essa sujeira Então venha Me ajudar Limpando juntinhos Tudo vai brilhar Se limpamos juntos Melhor vai ficar E é assim que a gente limpa Tudinho Tá, filhos! Hora da faxina! Limpar, limpar Limpinho é bem melhor Então Vamos lá limpar Dá uma trabalheira Tirar essa sujeira Venha Me ajudar Olha como é bom Você ajudar Limpe com a família Sim Jimmy vai brilhar E é assim que a gente limpa Tudinho Vamos limpar tudo, crianças! Limpar, limpar Limpinho é bem melhor Então Vamos lá limpar Dá uma trabalheira Tirar essa sujeira Então Venha Me ajudar Quando a gente suja Limpa bem na hora A família ajuda Limpa tudo sem demora E é assim que a gente limpa Tudinho Bom, crianças Já sabem o que fazer Limpar, limpar Limpinho é bem melhor Então Vamos lá limpar Dá uma trabalheira Tirar essa sujeira Venha 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 Me ajudar Limpar é divertido Pode até fazer sorrir Mesmo quando cansa A sujeira vai sorrir E assim a gente limpa Tudinho Muito bom! Quem quer ir pra piscina? Eu, eu, eu Limpar, limpar Limpar é bem melhor Então Vamos lá limpar Dá uma trabalheira Mas eu não quis É bom levar Por quê? Somos demais Aqui no supermercado Tem comida para mim Frutas e vegetais Eu quero escolher Sim, 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 sim Conseguem encontrar uma verdura? É verde saboroso E parece uma arvorezinha É saudável sim Se vocês sabem o que é Tragam um caminho Achamos! É o Própolis! Isso mesmo! É! Aqui no supermercado Tem comida para mim Frutas e vegetais Quem vai escolher são Eu, eu, eu Procure essa fruta É verde ou vermelha Redondinha e brilhante Creta em uma árvore Sabe o que é? Pegue uma e traga pra mim É uma maçã? Não, é uma peira! É mesmo uma maçã! Aqui no supermercado Aqui no supermercado Tem comida para mim Frutas e vegetais E quem vai escolher são Eu, eu, eu! Pronto, crianças! Essa também é redonda Bem docinha e saudável Nós a apertamos pra fazer suco Se sabem o que é Tragam uma pra mim E uma laranja! E uma laranja! Isso é uma melancia, filho Aqui no supermercado Tem comida para mim Frutas e vegetais E quem vai escolher são Eu, eu, eu! Encontra este legume Esse também é laranja E cresce debaixo da terra Os coelhos gostam de comer Se sabe o que é Pegue lá e traga pra mim Soelhos adoram cenouras Isso, cenouras! Acertaram! Yeah! Aqui no supermercado Tem comida para mim Frutas e vegetais Adoramos a ajuda Sim, sim! E essa aqui, crianças? Essa tem um cheiro muito forte Tão perdida que nos faz chorar Mas ajuda a combater os germes Sabe o que é? Pegue lá e traga pra mim Esse é bola! Isso mesmo! Aqui no supermercado Tem comida para mim Frutas e vegetais É super legal ajudar assim Arco-íris! Arco-íris! Tá na hora do sorvete Que gostoso Ele é doce, geladinho e saboroso Venha, Joãozinho Tomar um sorvete Será divertido Venha com a gente O sorvete é tão gostoso Eu adoro colocar o chantilly E com calda de caramelo E uma cerejinha no topo do sorvete Eu adoro picolés Um tantão assim Parecem o arco-íris de cor e sem fim São tantos sabores para eu escolher Mas eu quero mesmo São todos pra mim O sorvete é maravilhoso Colorido e tão cremosinho Gosto de comer, é de montão Me ajude aqui, amigo Onde tá o sorvete? Olhem só os picolos Ah, não! Ah, não! Um sorvete! Podemos fazer o nosso próprio sorvete arco-íris Podemos fazer sorvete usando as frutas Elas são saudáveis e fazem bem à saúde Pegamos as frutinhas e vamos misturar Uma forma saborosa pra experimentar Morango gostosinho É de qual cor? Vermelho! As mangas saborosas Amarelos! O kiwi azedinho é da cor Verde! E os mirtilos? São azuis! Como vamos fazer sorvete com as frutas? Que bom que perguntou! Vamos fazer juntos! Aham! Morango! Vermelho! Manga! Amarelo! Kiwi! Verde! Mirtilo! Azul! Agora vocês! Morango! Vermelho! Manga! Amarelo! Kiwi! Verde! Mirtilo! Azul! Agora colocamos no freezer e esperamos Nossos picolés já ficaram prontos Tá na hora de comer Que delícia! Os nossos picolés já ficaram prontos Tá na hora de comer esse doce geladinho Adoro picolés, são fáceis de fazer Agora que estão prontos, quero pra você Picolés são coloridos Um 1991 Um águil s tapas Hum! Hum! Tem um pra mim também? Hum! 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 Hum!